Oi, gente! Cheguei à Disney e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês daqui onde eu tô. É a entrada do parque e é muito bonitinho, é uma gracinha! Aqui os prédiozinhos, eles são fofos. A gente entrou aqui dentro de uma confeitaria cheia de doces e como vocês bem sabem, eu gosto muito de doces. Então, eu vou fazer a festa. M&M's! De novo? Não, eu já tô enjoada de M&M's. Mal chegou aqui, minha irmã já comprou algodão doce, M&M's, o Ratatouille, doce e eu o Rice Krispies. E eu amo. Agora sim eu tô visitando a Disney! Agora sim! O castelo clássico da Disney! Que gracinha, as fringuesas! Gente, a gente tava aqui no meio da Disney e do nada apareceram fotinhos! Que gracinha! Uma lixeira falante e ambulante. Eu descobri o segredo da Disney. Esse cara tá fazendo a voz da lixeira! Ha ha ha! Eu descobri a mágica! Não deu pra filmar, mas a gente vai num desses passeios de... Num desses passeios de caminhos que você, sei lá... Vamos ver, talvez eu filme. A gente vai entrar num desses caminhos. A gente vai entrar num desses caminhos e fazer um passeio espacial. O meu chegou! E aí, olha... Um! Uouuuu! 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 Gente, é muito doido! Fazia uns 10 anos que eu não ia numa montanha russa! Amanda, o que você achou? Muito maneiro Agora ela tá animada Agora a gente tá aqui chegando numa outra área do parque Ai meu Deus, o sol Tá foda Hoje tá meu, ó Oi gente, agora eu tô indo numa aventura com os piratas do Caribe Vou filmar pra vocês Olha que engraçado, o explosivo está escrito em português Ou será que é espanhol? Nossa gente, que legal Não sei se dá pra ver, é fumaça Nossa gente, a gente tá dentro da água E eles fazem uma encenação com piratas É muito legal Por favor, não Muito legal O cachorro encaixado E Jack Sparrow Agora a gente tá aqui e vai ter uma parada rolando E eu vou filmar pra vocês Ele me deixou com o vaco Oh meu Deus Ah, eu adoro a música do Dola Dini É a minha favorita música do Dola Dini A gente vai agora pra casa mal assombrada Nisso aqui você encosta no instrumento e ele toca Eu tô encostando na cortina Boa, Julia Boa Vai tocar muita coisa Esse aqui você encosta e ele joga água em você Ah To find a way out Of course, as always And pulleys from last Halloween Awaken me spirits With your tamborines Oh, não Because you will probably never see them again But then again, you probably never saw them before So it's okay, right? Oh, no Flash Nossa, alguém jogou uma garrafa Python? No, it's a plastic snake Ah Você vai ter o primeiro africano Elefant As well as Esse aqui É E Everybody listen Ah 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 Agora a gente já tá no final do dia e a gente vai comer aqui, jantar, num lugar que é estilo colonial, então é um lugar todo estilizado, todo diferente, e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer aí, muito mais. A Taberna da Liberdade, é isso? É, o nome é Taberna da Liberdade. A gente tá comendo um pão com uma manteiga doce e salada. Agora o que eu tô mostrando pra vocês é o meu prato com uma comida tipicamente colonial americana, é o que eles comem no dia de ação de graças, basicamente. Que são vegetais, purê de batata, peru e esse stuffing, que é tipo um milho com algumas ervas. Agora a gente tá aqui vendo uma parada noturna elétrica, com vários luzes. É bonitinho. Ais Jones, Gostiet bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê. Eles timentos assim tivinh, embora não primeiro pressione. Nós gostos que o evolam 1 ação, que nós pôlts chegando a s distractions. A CIDADE NO BRASIL